Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Rafael X. Milk aqui. No vídeo de hoje vamos analisar mais uma conta de um membro de categoria 2 do canal do Rafão. Membro da vez é o Caio Silas. Vamos analisar personagens, cartas, CTPs, espadas. Tentar ajudar aqui o nosso amigão. Todos aqueles que estiverem em situação similar de conta. Por isso eu vou humildemente pedir pra vocês que no vídeo se inscrevam no canal pra mais conteúdo, beleza? Bem, vamos começar aqui analisando as espadas dele, né? Hum, legal, ó. 4, 5, parabéns, hein? 4, 4 aqui também. 2 de 3, ó. Parabéns. Você tá numa situação parecida comigo. Eu acho que você deve estar com a mesma quantidade que eu aqui, deixa eu ver. Eu acho que... Tô com um pouquinho mais aqui que eu tenho 2 de 5, né? Mas, tipo assim, troca aqui as laranjas pelas suas roxas, né? A gente tá numa situação bem parecida. Que é conseguir aí, falta uma ou outra espada de nível 4, né? Ou seja, com 4 runas iguais. No seu caso aqui falta uma roxa e uma amarela, né? No meu caso falta uma amarela. Parabéns, mano. É isso aí, tá? Boa sorte nas suas coletagens de espada. Jogando no modo novo de PvP, tá bom? Continua jogando todo dia, mesmo que... É tipo, é perca, né? Não tá fácil, gente. O modo novo aí tá sendo dominado muito pelos metas ainda. A gente não teve a semana de personagens debufados. Então, a gente continua vendo bastante aí. Adam, Jim, Hulk, que tá enchendo o saco pra caramba. Wolverine agora também. Boa sorte pra você, né? Enfim, continua jogando. Combinando em conjunto, tá? É o que eu tô fazendo. Tipo, eu não tô só focando mais numa espada, né? Eu fiquei muito tempo aí focando só numa amarela e até agora eu não consegui. O que eu tô fazendo? Tô combinando em conjunto lá. Se porventura eu conseguir uma amarela com 3, né? Aí sim eu vou usando as runas específicas lá pra conseguir pelo menos uma com 4, né? E é o que eu vou recomendar você fazer também. Tanto com a roxa, quanto com a amarela. O restante aqui tá legal. Quando você for pegando aí as de 5, vai colocando por cima, tá? Não se preocupa muito com esses status aqui roletados, tá? A não ser que você tenha duas iguais. Por exemplo, você tem duas iguais verde. E uma tem tempo de recarga e a outra não tem. Obviamente é com tempo de recarga melhor, tá bom? Dá pra conseguir também aqui concentração. Que vai ajudar bastante aí nos ETPs reforjados, tá? E algumas que tem dano aí contra a personagem alienígena, né? Aumenta bem o dano aí contra o pessoal da Bax, da Baal, né? Criatura também. Enfim, fica de olho nisso daí, tá? Mas não é prioridade se preocupar com isso. O importante é a cor da espada. Vamos ver aqui as cartas. Legal, ó. Sim, cartas premium. Tem uma carta aí. É de PVP aqui. Você tem um deck híbrido? Essa é a sua intenção? Eu vou ser equipou porque eu não tinha opção. Porque aqui, ó. PVE, 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 PVE. Pra tentar explicar... Às vezes o pessoal que tá vendo o vídeo não sabe o que é PVE, PVP. É o seguinte. PVP é sempre o conteúdo de jogo que a gente joga direta ou indiretamente contra outras pessoas, né? Ou seja, batalha temporal, conquista da aliança, batalha de outro mundo, né? Torneio da aliança. Então, por mais que não seja em tempo real, indiretamente joga contra outras pessoas. Isso é o PVP. PVE é todo o modo que não é esse. Ou seja, chefe gigante, chefe venda, batalha, batalha, rodestória, venda, missão dimensional, enfim. Essa é a diferença, tá? E contas que priorizam o conteúdo PVP, tem como maior necessidade nas cartas a defesa total e HP. E equilibrar aí pelo menos uma boa quantidade de ataque total também. Não adianta nada aguentar e não conseguir causar dano, né? Então, tem que ficar de olho nisso daí. No seu caso aqui, você equilibrou quatro cartas PVE e uma PVP. É errado fazer isso? Não. Não é errado. O jogo aí veio com mais um modo PVP, né? Que é muito importante pra conseguir melhorar o ataque, o desempenho de forma geral no jogo. Então, talvez equilibrar as cartas aí seja uma opção boa, né? O jogador. Vamos ver aqui como é que tá o status da sua carta, tá? No meu caso, eu quero fazer algo parecido com você aqui. Só que no lugar dessa carta aqui, eu quero colocar a carta da Crescent. Pelo menos essa é a minha intenção atual. Aqui é dos Guardiões. Não tem nenhum ataque aqui, mas tem ataque total azul aqui. Parabéns, hein? Parabéns mesmo. Nível 3, sem ativação. Ataque físico, mas nível 2, mano. Tá abaixo essas cartas. Pelo menos tem ataque azul. Hum. Ataque. Tá. E aqui tem só um ataque. Ó. É o seguinte. O que eu faria aqui se eu fosse você? Você vai... Você tem que juntar muita carta mítica agora, mano. Tem que juntar muita. Antes de continuar aqui, deixa eu ver se você tem a Jean Grey. Você já tem ela. Tá nível 80 e T4. Então, Mutante pra você, por enquanto, não é prioridade, né? Então, você vai fazer o quê? Jogando aí Jean Grey, quando vinha chefe do dia, no Lenda, né? É... Atrás lá das missões épicas lá dos X-Men, quando você pega a pena, seja lá por onde for o método, né? Você vai fabricar bastante carta aqui, tá bom, mano? Pode fabricar aqui. Já upei o meu traje do Wolverine que eu tava testando, né? Sobrou pena pra mim aqui. Mas, de forma geral, você vai usar as penas aqui pra criar carta, tá bom? Vou olhar um outro detalhe aqui que eu não olhei ainda. A coleção de cartas também. Tá? Deixa eu falar. Eu meio que tô cruzando as informações aí, né? Mas, ó, o que você vai fazer? Olha aqui as coleções, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Tem que ficar de olho sempre na coleção. Quando você pegar uma carta premium, muito provavelmente já é possível completar alguma coleção aí sem muito esforço. Como, por exemplo, aqui, ó. Coleção do Miranha. Né? É... E também aqui a coleção do Cable, tá? Eu jurava que a carta lá dos Guardiões fazia parte dessa coleção aqui. Não faz, tá? Vocês perdoam. Mas, enfim, as outras coleções também, ficar de olho, ó. A da Wanda, tal. Mas, se existe, nas coleções aí tem cartas que é difícil completar, né? Que é difícil de conseguir. Por exemplo, essa daqui do Thor. Onde que consegue essas cartas? Tem que vir aqui, ó. Missão de envio. Loja de envio. E na loja de envio, tem a chance de aparecer aqui essas cartas. Essas a gente costuma chamar de semi-premium, tá? Essas cartas semi-premium a gente farma aqui por cristal. Mas é baratinho, mano. Às vezes é 150 cristais. Né? Assim, você pode achar que ah, mas é cristal. Mas é um conteúdo que vale a pena. É status fixo. Né? Sempre fica de olho aqui, tá bom? Peixinhas aqui de envio. Tá? E cartas aí que você não conseguir aqui. Dá pra conseguir aqui no setor 7 também em diante, tá? Ó. Deixa eu jogando no automático. Por exemplo, tem uma carta do Miranha que ela é semi-premium também. A gente consegue aqui, ó. Dá pra conseguir cartas premium aqui também, né? Por exemplo, essa carta do Miranha aqui é semi-premium. Tem uma carta aí da Gwenpool também. Essa daqui, ó. Viu? Então, essa da Viúva Negra também. Então, não é difícil de dropar essas cartas aqui. Tem que jogar bastante vezes. Mas é de forma free, né? Só tem algumas mesmo que você só consegue aqui na loja de envio, tá? Aí você olha lá no caso que dá pra conseguir aqui ou não. Mas fica de olho aqui, mano. Tá? Coleção influencia bastante no seu status final aí, tá? Deixa eu achar aqui a sua conta. Cadê? Acho que é 190 seu nível, né? Isso. Simplifica de olho nisso daí, tá, mano? Ver nas coleções. Então, o que você vai fazer? Você vai farmar cartas míticas, né? E você vai coletar várias das suas cartas que tem aqui. Por último, eu vou falar dessa carta, tá? Primeiro eu vou falar dessas suas quatro. Essa carta dos Guardiões, essa carta do Guerra Civil, essa carta do Bebê Aranha ou, porventura, se você pegar aí a carta aqui do Pantera Negra, essa carta aqui do Pantera Negra, todas essas cartas é possível roletar dois ataques nela, tá? E é isso que eu vou recomendar a você, gastar cartas míticas aí nela até vir dois ataques, tá? Que nível eu deixo a carta, Rafa? Nível quatro ou maior, é o que eu recomendo, tá bom? Ah, Rafa, eu consegui nível sete, mas veio só um ataque aqui, tá bom, pode deixar, beleza? Mas tenta pelo menos deixar aqui pelo menos algum status mais agradável, tipo HP aqui, ataque de energia e defesa total, aí seria uma boa carta nível sete, tô dando um exemplo, mas o ideal é nível quatro ou maior com os dois ataques, tá? Você tem que pegar o máximo de ataque possível, não adianta ter perfuração e ter ataque baixo e vice-versa, tá? Ó, essa carta dos Pantera Negra, a carta do Bebe Aranha, Guerra Civil, dos Guardiões, todas são de forma similar, dá pra conseguir dois ataques aqui em alguns dos slots, tá? Então fica de olho nisso. você tem equipado a carta da Luna, a carta da Luna, eu recomendo ela nível quatro ou maior, mas tem que vir a ativação, tá? Repara pra pensar aqui, 20% de ataque, tá? E daqui reseta quase toda hora durante o chefe ou backs ou bal, então tem que vir a ativação nível quatro ou maior, os outros status aqui não importam. Tem HP, melhor ainda, tem a defesa total, melhor, melhor, melhor ainda, né? É, mas são outras cartas boas também, a carta é boa, precisa de ativação, tá? Muito boa essa carta, a da Raposa, ativação de ataque físico, e aqui, é, o ideal é vir outro ataque, mas se você não conseguir, tipo, se você conseguir HP aqui máximo, tá bom, eu vou quatro ou maior. É, as exceções das regras aí, são tipo, são cartas que eu falo que tem que vir nível alto, tipo, nível seis ou sete. A carta da Crescent, tem que vir ataque aqui de energia ou físico, tá? O restante aqui não importa muito, se vir é ignorar defesa ou recuperação, melhor ainda, tá? Aqui, dano crítico, né? Mas o ideal é ficar de ouro nesse último status. A carta, essa carta que eu falei da Crescent é meio híbrida, tá? Por causa da defesa total. Agora, essa carta aqui, ela é totalmente voltada ao PVP. Se você olhar, ela não tem nenhum status de ataque fixo, então, tem que vir aqui, é ataque total, tá bom? Tem que roletar ataque total aqui, senão você vai estar perdendo muito conteúdo aí, né? Então, ataque total, a ativação de HP, esse daqui é um escudo bem poderoso, tá? E aqui, não importa muito o que vier, mas essa carta também tem que vir nível seis ou maior. Outras cartas aí que tem que vir nível seis ou maior, pra poder utilizar Viúva Negra, pode pegar ativação aqui ou ataque, e aqui dá pra conseguir outro ataque também, afinal, aqui não importa muito, se vir ignorar a defesa é melhor ainda. Carta da Wanda, tá? Tem que vir ativação aqui, tá? Aqui não importa muito se vir a defesa ou esquiva melhor, né? Tipo de recargo, chance de crítico também melhor, mas tem que vir nível seis ou sete. Essas são as exceções das regras, tá? Então, você monta seu deck aí de acordo como você quiser, beleza? O que eu recomendo é ou você foca full PvE ou tenta equilibrar. Eu não acho que full PvP é tão viável assim pro jogador mediano. Por exemplo, pra um cara fazer um deck full PvP, o cara tem que dedicar muito dinheiro, mano, na conta. Tipo, é muito difícil você conseguir. É o seguinte, conseguir atributos PvP é fácil, mas pra equilibrar o deck e ficar viável no PvP, tem que conseguir roletar ataque total na fabricação, o que acaba ficando um pouco difícil, né? Então, eu acho melhor equilibrar e conseguir umas quatro cartas de PvE e uma de PvP, tá? Ou vai full PvE mesmo e o que vier no PvP é lucro, tá? Então, tendo isso em mente, essa sua carta aqui do New Avengers, do Thanos, se você quiser trocar ela, você pode trocar pela carta da Raposa, pela carta da Crescent, pela carta lá do Conteira Negra, tá? Você escolhe. Agora, se você quiser manter essa carta aqui, você tem que roletar ela conforme eu falei lá. Mesmo vale pra todas as outras aqui. Fechou, filho? Agora, vamos falar de fabricação, tá? Eu, só pra você fabricar aqui, já vai mais cinco cartas premium, né? Se você quiser dizer, cinco cartas míticas. E você me mostrou aqui, no inventário, você tem várias cartas premium no inventário, né? Você tem o Repeteco da Luna, essa é a sua carta da Viúva, que você tem o inventário, dá pra equipar ela. Tá bom? Mas se você quiser guardar pra equipar alguma outra carta mais voltada ao PVE, tá? Você pode usar todas as cartas que você tem premium aí como combustível de fabricação. Você sabe o que é coletar a fabricação, né? É você trocar a cor das estrelas. Eu vou recomendar você fazer qualquer ordem aqui do procedimento. Você vai conversar consigo mesmo aí, decidir se vai colocar ou não a carta da Viúva, né? E o carro do pão aqui passando, buzinando aqui alto, né? Rapaz, eu não tenho sossego nessa rua. Enfim, você vai fazer. Você vai decidir se vai continuar com essa carta aqui ou colocar a carta da Viúva. da Viúva, eu... Eu... Afex Milk. Prefiro a carta da Viúva. Tá? Dá pra conseguir a ativação nela. Só confirmar se a ativação nela é de energia ou é de... sempre confundo. É de energia. É, sem aluna. Então, se você quiser equipar a carta lá da Viúva, não é legal você ter duas ativação, tá? Igual. É legal ter duas ativação, tipo, uma de físico e uma de energia. Duas de energia não é legal ter. Não sei o caso aqui. Tipo assim, dá pra você fazer isso, tá? Isso se você for impaciente. Se você for o Rafa impaciente, você equipa ela, tá? Agora, se você for o Rafa paciente, você vai juntando essas cartas aí, né? Até se você quiser vai gastar cinco míticas aqui e terminar de fabricar ela só pela chance de vir ataque, né? Pode fazer isso e esperar vir aí uma carta híbrida melhor. Pelo menos eu acho. Eu acho a carta da Crescent melhor. Pelo menos pra ser híbrido. Ou você colocar aqui no lugar dessa carta uma carta da Raposa, uma carta do Pantera aí, tá bom? Isso que você pode fazer. Se você for o Rafa impaciente, vá a carta da Viúva. Se você for o Rafa paciente, talvez aí terminar de fabricar fabricar essa, tá? E aguardar até vir uma dessas cartas melhores e equipar no lugar. Tá bom? É... E com as suas míticas que você pegar, talvez depois, né? De fabricar aqui ou não. Você vai roletar, ó. As suas cartas que estão em situação mais crítica. Deixa eu ver. Essa sua carta aqui tá ruim, mano. só 8% aqui, tá? Eu roletaria essa primeiro. Vou pegar os dois ataques aqui, tá? Nível 4 ou maior. Depois, eu iria pra carta aqui da... da Luna, porque ela não tem nem ativação aqui, tá? Consegui ativação nível 4 ou maior. Depois, eu iria pra essa carta aqui, tá bom? Consegui os dois ataques, nível 4 ou maior. Por último, eu mexeria nessa carta. Não é nem muita prioridade. Você conseguiu ataque físico e dano crítico aqui em nível 5. Essa carta tá mais ou menos legal. Beleza? Isso é o que eu faria em relação às cartas míticas. Agora, em relação às suas cartas premium, pra você trocar a fabricação, você vai fazer aqui. Você vai segurar... Deixa eu ver aqui, ó. Pelo menos, eu faria isso. Seguraria aqui todos os azuis. coletaria só esse HP máximo aqui pra tentar pegar status azul, tá? Pode ser qualquer um aqui, pelo menos pra você fechar a perfuração. Agora aqui, eu faria a mesma coisa. Só que, o que eu faria aqui? É o seguinte, tipo, uma carta de 3 estrela azul ou 5 estrela azul é a mesma coisa. De um jeito ou de outro, você vai ter 2% de perfuração. Certo? O que você pode estar fazendo aqui? Você vai segurar, ó, o defesa, resistência aqui, ou velocidade. Tá? Eu, por exemplo, aqui, até esse resistência veneno aqui dá pra segurar. Ao mesmo tempo que você vai roletar esse controle de multidão aqui verde, você vai roletar esse resistência mental aqui também. Deu pra tentar vir algum ataque azul aqui, pode ser físico ou de energia. Beleza? Aqui já tá legal, tem ataque total, mas aqui você tem perfuração, mas não tem ataque. Você vai fazer isso. e a primeira carta que você vai mexer vai ser essa. Tá? Na sequência você vai mexer nessa daqui. E se você fizer direitinho essas duas cartas você já vai ter 10% de perfuração. A sua próxima carta premium que eu mexeria aqui seria nessa. Segura aqui a última essa daqui, né, azul, coleta as outras aqui pra tentar pegar perfuração. Você vai repetir no processo aí até fechar a carta. Tá bom? depois, ó, se você quiser você pode ou você faz essa carta ou você faz essa. Então acho que tanto faz, tá? Mas você vai segurar aqui, ó, daqui até aqui, tá bom? E roletar a primeira e a última aqui azul. Entendeu? Tem que vir ataque aqui. Beleza? Fiz um peço daqui, só que daqui você já tem ataque. Pode ser físico ou de energia azul. Tá? Escolhar uma coisa aqui. Você já tem um bom tempo de recarga, isso é legal. Você ignorar a defesa também tá equilibrado. Então, dá pra você se dar o luxo de fazer isso. Fechou? Aí, digamos, que você pegue, vai, uma carta da raposa, mas a carta da raposa pegue só depois, né? Você pode ir trabalhando nela no inventário, depois você remove essa carta e equipa por cima dela, entendeu? Você nunca equipa por cima de uma carta premium, tá? Você sempre tira ela e coloca uma no lugar. E até quando tá fabricado, dá pra usar pra roletar outros status. E é por isso que eu falo, carta premium nesses eventos de ficha é muito importante. CTP, se vier algum CTP que você não quer, ele fica inútil no inventário. Agora, carta não. Carta sempre tem utilidade pra você roletar e pegar o status que você quer. e é isso que eu vou recomendar você pegar nesse evento de ficha, tá? Continua jogando chefe gigante todo dia, pegando as fichinhas a premium, tá? Tenho certeza que sua conta vai avançar. Beleza, mano? Espera pra não ficar muito longa aqui a análise. Demorei muito falando de carta, né? Vou começar aqui de baixo, tá? o caso aqui. Tem algum bilhete? Não, né? Você tem só um CTP da paciência. Eu tô olhando ali de novo o inventário. Acabei percebendo uma coisa aqui. Você nunca deixa a carta mítica flutuando no seu inventário, não, tá? Você converte as cartas. Beleza? Né? Só que se a carta já tem na coleção lá, já tá registrada direitinho, converte ela em impulso, ó, que não ocupe espaço. Tá bom? não tem bilhete, né? Não tem bilhete, né? Tá. rapaz. Não usa Mega T2, não, tá? Faz a missão heróica dela, completa os equipamentos e usa esses bilhetes aqui pra colocar ela T2 depois, tá? Mancha, é o seguinte, mano, ele é legal, mas ele, tipo, eu acho que ele só vale a pena naquele caso de jogador que tem vários Mega T2 sobrando, né? E precisa de um personagem e não tem cristal pra comprar traje. Nesse caso, o Mancha é um bom personagem. 2099, traje é legal, mas do Miles é mil vezes melhor, dá pra guardar esse cara por enquanto. e é legal que está ocupando os personagens pra pegar cristal, né? Bacana. Uma pena, ela tá só T1, né? Toma uma baita suporte, mano. Ela é aqueles personagens que todo baleia tem, mas os baleias acabam esquecendo de recomendar, mas ela é muito boa, mano. é legal ganhar aí um T4, né? Traje, né? Ó. Vale cristal, ela, né? Mas mesmo assim, não vale a pena gastar cristal pra upar ela. Quem sabe na Black Friday, aí, em algum outro evento, quando descontar ela, vale a pena pegar ela, tá? Mesmo pra Dazzler aqui, tá? Se quiser colocar um Mega T2 nela, pode colocar Mega T2 aqui na prística. Eu vou recomendar você colocar o Mega T2 na Desver, tá? Na cristal aqui, se você quiser, tá? Ó, o surfistão. Ele tá counterando bem o pessoal aí, refletir, né? Mas eu não acho prioridade esses Mega T2, esses personagens ativos T2 aí, muito caro de buildar. pode colocar T3, com certeza. De olho aqui pra upar ele pra T3. De olho principalmente na Gwen aqui, tá? Confirmado que ela vai ganhar um traje. Tá de olho pra upar ela aí, tá bom? Pra nenhum traje dela agora por enquanto não. Pra nenhum traje novo. de baixo pra cima aqui. Se você estiver analisando seus pés, indo até a cabeça, né? Eu tô na cintura do joelho, né? De fato dela, interessante. Ó, colocar ela transcendido, tá? Uma ótima liderança, tá bom? Vale a pena aí, personagem de combate. Tá aqui, tá de olho, os três tipos de ativação de obelisco que são bons. Pelo tipo de ativação, mini fúria. Mini fúria é bom pra personagem que tem dano constante. Tem um vídeo explicando, falando como que saber se o personagem é bom ou não pra mini fúria. Outra ativação que é boa, ativação de aumento de ataque e mobilidade. Esse moço que tá perdendo energia ou dá destruição, tá? Bom pra personagens que tem rotação bem específica. Outro tipo de obelisco que eu não tenho aqui é o de invencibilidade pra PVP, que quebra um galho e até se pegar. Autoridade, regen e afins. Nela aqui dá pra equipar ativação mini fúria, tá? Às vezes pode parecer meio inútil pra ela, mas tem BACs que ela entra, combate vilão, combate feminino, tá? BACo, tá? Beleza. Ó, Magneto sem o traje lá, pra Kudo não esquenta a Umpire não, tá? Transcende, não precisa de traje, tá? Mas transcende pra colocar nesse time, o seu time no modo novo de PVP, ela remove debuff, tá? Muito bom. Pode considerar colocar o AT3 também com traje novo para counterar as de Ingray inimigo. Em vez com o AT3 de Ingray sem fazer um ataque. Só o refletir da Anciã, detrona aí, destroça, passaralha vermelha. Transcende, pode transcender pra usar uns lenda, tá? Mesmo esquema, mini fúria ou ativação, dando troca-troca na BACs lá com a Dânia, se bem que é combate-herói, né? Sente combate-feminina. Sempre confunda esse de olhar aqui. Sempre confunda. Sim. Combate-herói, ela não entra. BAT VILA ONT também entra. Combate-feminina dá pra usar as duas ali, né? Ficar de ouro isso daí. Ó, a classe combate-feminino é uma classe com tanta necessidade no jogo, mas até agora a gente não tem nenhum personagem assim que é, tipo, extremamente meta, tá ligado? A gente tem bons personagens, né? Titânia, Valkyria, mas aquela personagem, uma causadora de dano top total, T4, a gente não tem ainda. é, deixa eu ver aqui, parei, vai, ah, tá. dá pra você transcender, colocar no seu modo novo de PVP ou a América Chaves também. Ela bufa o HP dos aliados, talvez seja interessante colocar ela nesse modo novo de PVP, tá? O Torzão, dá pra deixar de lado. Tem a Rela de Artefato, mano, upa ela. Dá pra ela aí uma ativação de dano ou invencibilidade, colocando esse modo novo de PVP. Muito boa nesse modo, tá? A Jane, se você equipar nela um Mini Fúria ou uma ativação aí com dano de eletricidade, raio, né? Ela vai bem, mano. Falei o Tonio. Agora, não. Fica mal, boa personagem, mas, é, eu aguardaria o filme da The Marvels, tá? Acho que ela vai ganhar um traje novo. Toninha, eterna lenda do Meta, né? É, mas tem que ganhar traje, bom. Esse traje já foi bom, mas, vamos ver o que o dinostrachos tá cozinhando pra ela, né? Polares, pode colocar T3 pra ajudar a sua Jean Grey. A Wanda segura ela aí, tá? Não upa ela por enquanto. Vai gastar recurso pra não ela, né? Se quiser upa, upa. Mas aí você vai ter que dar pra ela um Mini Fúria de dano mental. Esse transcendente aqui, pode equipar por cima dele, não vale a pena remover, não. Legal, transcendido, legal. Ó, aumenta aqui a ativação, aqui vai pra 2020, tá? Olha, até vir ativação máxima, CTP tem que vir ativação máxima, mano. Tá? Você tá desperdiçando recurso. Demoveria essa energia dessa Macari aqui, mano. Pra quem que você poderia dar essa energia aqui, deixa eu ver. já tem. nossa, 120, mano. Faz isso não, filho. essa energia ali fica melhor no Homem-Formiga, tá? Até no Senhor das Estrelas. Na na Gamora. Você escolhe aí, tá? já tá desperdiçado. Acho que pra ser mais conciso, né? Talvez colocar a falta de ser energia, e ser velocidade, colocar na Gamora. Minha source de artefato, legal. Esse ganância nela, eu não acho bacana. O que que eu acho bacana? Você perdeu o meu nariz, tá, mano? O que que eu acho legal na source? Equipar uma destruição. Não precisa ser reforjado. Mas, ela é legal no PVP, quando ela revive, e usar a habilidade transcendida. só que a habilidade transcendida dela não tem perfuração, né? Penetração. Coisa que você até pela destruição fornece. Então, talvez se eu remover esse ganância aqui, seria uma alternativa, tá? Pode remover se você quiser. Depois eu falo o que você pode fazer com esse ganância. Ó, dá pra usar a rocha, mas tem que ter ativação de dano lá, perisco, tá? duzentos em trinta por cento. Só usava de mini fúria, amantes, muito boa ela, tá bom? Pingo não. Rocha, cansadaço. Faz aquilo que eu falei que ela mora, se tem o artefato dela, tá? Eu esqueceria a carapaça por enquanto, já que tá vindo a Yaguen. Guoto. Não dá pra usar ele com ativação, por enquanto, até se conseguir um fúria pra ele. Mephistoso, deixar de lado. Atena. Já foi boa, já, Atena, tá? O mini fúria até que é utilizável, mano. Ó, de olho aqui, ó. Entupida de benção, mano. Os iso set, sempre, Hulk furioso ou sobrecarga, tá? Fica de olhinha aqui pra sempre Uru e benção de acordo com o tipo do ataque do personagem, tá? E eu só equipo isso daqui em que o personagem causa dano mesmo, né? Tipo, o Quill, vale a pena equipar benção, Vendão, vale a pena equipar benção, Miles, vale a pena equipar benção, Sharon, vale a pena equipar benção, Thor, Raio, Thanos, tá? Otto, vale a pena, tá? Sabe, você remove aqui esses diodinhos dela, tá? Ó, eu vou te perdoar que tá vindo a série do Loki, né? Mas roleta aqui equipa 0.960, mini fúria, dano de fogo, tá? Ativação de dano a 160, 180, 200% ou energia, tá? sempre equipa Uru de ataque, tá? O HP nele, talvez um pouco inútil, tá? 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 Outros guardiões mesmo, né? Com ativação nele e tal, tem um vídeo falando aí como jogar com ele. Ó, dá pra você reforjar um ganância e equipar nele, ou você tirar, tipo, o ganância lá que eu vi na Cersei, reforjar e dar aqui pra ele. Ou se você quiser, se pegar esse ganância aqui, esse é o miranha, esse é o miranha de destruição, eu não curto o miranha de destruição, mano. Tá com ativação baixa aqui, tem que ser 200, 180, e aqui 120 ou 110, tá? Destruição, fica da hora aqui no Quill, muito bom no Quill, fica muito bom aqui no Formiga, tá bom, né? Shero, mas a Shero já tem energia, tá? Miranha fica legal de ganância, acho que ele fica melhor de ganância no seu caso aqui. Bom, reforjar a ganância e dar pra ele aqui. Trabalhar com o que tem, né? O ideal nele mesmo seria uma autoridade, mas o ganância quebra um galho. Rafa, precisa do traje novo do Miles? Ó, o traje novo do Miles, ele é 11 bilhão de vez melhor de jogar, tá? Mas dá pra aproveitar esse traje aqui e você der pra ele um mini fúria de raio e colocar ele em nível 80. Ó, fino do fino, tá? Ativação, igual eu falei, e olho aqui nos brus, tá? Sentry, legal de jogar, tá? O Sentry, é... mas aí, ganância, eu não curto ele muito com ganância não, curto mais ele com regeneração. A Ema, legal, mano, equipa Neo e invencibilidade aí, tá? Usa ela no PVP também, ela reflete bem com artefato. Miranha aqui, o que eu falei, tá? Muito bom, Miranha, tá? Bom, coloca ele 80, pode colocar energia aqui de olho na ativação, olho na ativação, mini fúria 120, muito baixo, mano. Aqui, equipa algum com HP máximo, tá? Obelisco com HP máximo, pode ser ativação de invencibilidade ou de... é... invencibilidade ou mini fúria, tá? Neymor, você tem o Otto, esquece um pouco o Neymor, tá? Se você quiser colocar um combate 80, eu coloco o Otto, tá? Raio, fúria, tem que ter fúria aqui, se você quiser, tá? Não sei quando eu vi a série do Loki, é mover esse fúria dele, dá pro raio, mano. Um dos melhores personagens do jogo aí, tá? Pode fazer isso, mano, remove o fúria do Loki, dá pra ele. Coloca, dá uma ativação de dano normal, mas pro raio você tem que dar um fúria. Coloca 0.9, 60, poupa o traje aqui pro máximo, tá? Iso aqui, enche ele de bênção, coloca T4, seu próximo T4. Ativação aqui, tá? Olho nisso, não precisa colocar ele T4, mesmo vale que pro Capitão, tá? O Capitão tá com, ó, esse obelisco aqui, por exemplo, seria legal no Hulk. Então, você vai remover isso dele daqui pro Hulk, mas roletar um assim, tá? 0.9, 60, tá? E sempre, você tem que, de alguma maneira, seja através de opção de traje, seja através aí de obelisco, de bênção, seja qual for o método, você tem que deixar 75%, chance de crítico e esquiva e o Fúria tem que estar 0.9, 60 aqui, tá? Tem que ser assim, chance de crítico e esquiva, 75%, lá no personagem, lá quando você vai na página do personagem, não importa como, tem que deixar, tá? e aqui tem que estar o Fúria também, ativação no máximo, senão você não aproveita esse TP da Fúria. Da Lua, 200%, mano. Aqui a JIN de ganância, 70 aqui, mano, roleta aqui, você vai colocar, dá pra deixar lá de ganância, mas, você vai ter que colocar aqui a ativação de emboscada, 150, 150, 150, beleza, mano? É isso aí, gostei da conta, obrigado Caio, valeu aí, eu apoio o canal do Rafão, toque no vídeo, se inscreva no canal, quem aí assistiu o vídeo até o final, valeu aí também, valeu a todos os inscritos, todos no canal do Rafão, temos categoria máxima, muito obrigado, do fundo do coração, até mais.